Estamos aqui no stand da Samsung, no Mobile World Congress, onde estão a ser apresentados estes dois equipamentos móveis, que são, no fundo, os topos de gama, que é o Samsung S10 Plus e o normal, que no fundo é um pouco maior, é a grande diferença. É realmente um telefone que se destaca nomeadamente pelas câmaras, pela qualidade do ecrã e também pela capacidade. Nem vou falar da velocidade, pois é um telefone de topo de gama e tem mesmo de ser ultra rápido, tem tudo o que há de melhor na tecnologia e está concentrado neste telemóvel. Então, vou aproveitar e fazer já aqui uma comparação com o Mate 20 Pro, basicamente a câmara, que é o que eu quero testar muito neste telefone. Deixa eu ver, estão os dois a fotografar, este é o modo de fotografia. Agora deixa pôr aqui um ligeiro zoom. Ok, zoom. E agora ainda mais zoom. Vou fazer aqui agora uma macro para ver como funciona. O telefone muito aproximado de um objeto, tentar focar o máximo possível. Ok, parece que suportam os dois muito bem. Relembro que estou aqui a comparar o Samsung S10 com o Huawei Mate 20 Pro. Este ano o 5G também está a dar de falar, pois os telefones da Samsung já incluem esta tecnologia e aqui também está a ser feita alguma promoção para mostrar as capacidades desta nova velocidade de 5G. Está a ser também apresentado o Tab S5e, que é este, tem aqui algumas novas características, não vou falar da velocidade em detalhe, do desempenho, pois é excelente, obviamente também é um dos mais recentes que a marca lança, mas prima novamente pela qualidade de construção, pelo toque, pelo ecrã e pela câmara. Portanto, acaba por ser aqui um passo entre um smartphone, um laptop, algo ideal para viagens ou mesmo cada vez que te deslocas em trabalho para tirar aqui alguns apontamentos ou mesmo se quiseres para algum entretenimento, pois podes também ver um filme. Já agora um pequeno detalhe, a Samsung apresenta aqui todos os outros equipamentos já apresentados em anos anteriores. Está tudo aqui também para mostrar no fundo esta evolução gradual ao longo dos anos. E tens mesmo aqueles mais velhinhos, eu acho que tive um destes, são aqueles telefones, provavelmente aqui algumas pessoas já não se lembram, outras vão-se recordar, daqueles que tinhas de abrir, tinhas teclado, não ouvia ecrã a cores, portanto, tudo muito diferente. Depois, cada vez é possível encontrar mais acessórios, a Samsung tem aqui desde auriculares a capas, enfim, um conjunto de acessórios que podes usar nestes novos equipamentos. E depois, para terminar a visita, claro, o telefone que foi apresentado, no fundo aqui o primeiro que tu podes dobrar, este novo telefone da Samsung, que é o Samsung Fold. Chegámos ao final desta visita rápida aqui no stand da Samsung, apresentar aqui as novidades, o S10 e aqui este telefone que se pode dobrar, como tu já viste. Portanto, recomendo que vejas os outros reviews, as outras apresentações em que eu estive presente e que também estão disponíveis aqui no canal, subscreve se fizer sentido e quanto a nós, até ao próximo vídeo.